Será que a gente está fazendo o que a gente acredita? Ou a gente está se contentando com aquilo que a gente está fazendo? Eu diria, levanta um pouquinho mais cedo do que você está acostumado a levantar. Então, se precisa sair para o trabalho às oito horas, por exemplo, precisa então acordar às sete para a organização, a sugestão é começar a levantar às seis horas. Ter uma hora para investir na melhor pessoa, que é você mesmo. Nessa primeira hora, o que a gente vai fazer? Porque são situações que cada pessoa, cada vida e cada pessoa vai organizar. Mas eu diria, por exemplo, é algo que eu sempre faço. Oração, meditação, leitura. Seja uma leitura educativa, familiar, espiritual, religiosa, motivacional. Isso fica a cargo de cada um. Mas como eu entendo que o exercício físico é bom para o desenvolvimento corporal, a oração, a leitura, a meditação se tornam excelentes aliadas para o progresso integral do ser humano. E aqui a gente está falando, além do físico, emocional e espiritual. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte. Eu vou estar trocando leituras comuns de jornais, revistas, internet, ou até mesmo aquela perda de tempo à frente da televisão, por um crescimento próprio. Porque o importante aqui é que a gente dedique tempo, mesmo que não seja uma hora inteira, mas seja 30 minutos, 40 minutos, mas que a gente dedique em nós mesmos, durante esse tempo, todas as manhãs. E esse exercício realmente vai preparar a nossa mente para todo dia. Interessante que eu cito isso no livro lá, que se ao ler um bom livro durante uma hora todos os dias, em média, se terá lido um livro completo toda semana. Isso promoverá a leitura mais ou menos de uns 50 livros por ano. 50 livros por ano é uma quantidade de livros exigidas para uma dissertação de pós-graduação. Só para você ter uma ideia aí. E acredito que, com tudo isso, a motivação é como uma bateria, que ela precisa ser carregada regularmente. E é certo que é muito mais fácil realizar uma tarefa motivada do que sem motivação. E você já pensou, Edson, que legal essa, por exemplo, como você citou agora do livro, o quanto é interessante a gente ter esse hábito ou dar o start, pelo menos experimentar, começar a ler bons livros, aqueles que te interessem de alguma maneira, seja para o teu trabalho, que nem tu comentou, seja em diferentes temas, mas começar. E o quanto a gente tem de possibilidade de acessar, provavelmente, uma das melhores partes daquela pessoa. Tu bem sabe, tu já escreveu três livros. O quanto a pessoa se dedica, o quanto aquele indivíduo se entrega para aquele trabalho, o quanto ele pesquisa, o quanto ele, muitas vezes, empenha a vida dele para extrair o melhor daquilo para entregar o seu melhor. E aí tu tem acesso a algo tão valioso, tão poderoso, a um passo de distância ali, a poucas horas de leitura, tu consegue entrar dentro da cabeça. Por exemplo, se eu leio o livro do Edson, eu entro dentro da mente dele, eu consigo fazer uma leitura do que era o Edson naquele momento, através de uma leitura de poucas horas ali e ainda o melhor, consigo aplicar isso daí dentro da minha vida. Vejo aonde aquilo que tu explanou, aquilo que tu colocou, se aplica dentro daquele meu momento de vida e já consigo, então, implementar melhoras na minha vida. E a partir dali, de um simples ato desse, já ter a minha vida modificada 1%, 0,5%. Então, é incrível. E tu pode ler em casa de uma boa poltrona, confortável num lugar que tu goste, ou ler ao ar livre, já aproveitando o dia, tomando uma xícara de café ou de chá, se for um ambiente um pouco mais frio. Então, criar um ambiente, criar uma situação para usufruir, para desfrutar desse momento, é algo sensacional. É, exatamente. Tem uma parte, um texto bíblico que diz o seguinte, em tudo mostra-te modelo de boas obras. Isso tem que fazer sentido. A realização de alguma coisa que a gente propõe saber, realmente entender o que se vai fazer. porque, para realizar, a gente precisa conhecer. E, para conhecer, é necessário aprender. Então, tem coisas que, realmente, a leitura vai te propor. A experiência, a partir da leitura. tu vê um vídeo educativo, mostrando como se faz alguma coisa, tu tem uma proposta de fazer algo a partir dali. O livro, muito mais do que isso. Então, realmente, é algo realmente muito produtivo. quando a gente não consegue ir adiante nas coisas, a gente procura algum recurso que nos ajude a entender algum processo, alguma situação que nos leve a fazer coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado. Inclusive, eu gosto de fazer essa pergunta. Você prefere perder suas velhas memórias ou nunca ser capaz de fazer algo novo construindo novas situações? Será que a gente está fazendo o que a gente acredita ou a gente está se contentando com aquilo que a gente está fazendo? Então, veja bem, se hoje fosse o último dia da nossa vida, será que estaríamos realmente felizes com o que até agora produzimos ou gostaríamos de ter feito algo diferente? A pergunta que eu acho que é fundamental para essa situação. Mas vamos lá para o segundo passo, então. isso é uma das coisas também que eu escrevo no livro lá. Faça uma lista do que você tem para fazer durante o dia. Ou seja, planejamento. O ato de planejar diariamente pode aumentar a nossa produtividade em 25%. a gente precisa se conectar com os nossos propósitos. Essa produtividade gera mais energia, gera mais foco. Então, a gente colocando uma lista daquilo que a gente precisa fazer durante o dia, tendo essa proposta de acordar mais cedo, Puxa vida, isso só gera coisas boas. Em Êxodo, livro de Êxodo, vou citar a Bíblia porque eu escrevi muito da Bíblia no meu livro, e ele diz o seguinte, lá em Êxodo 36, fala o seguinte, o Senhor doutor de habilidade todos os que se dispuseram a enfrentar e realizar o trabalho. Quando a gente propõe isso, quando a gente usa nossa habilidade, e a gente se dispõe a enfrentar os desafios, os obstáculos da vida, e realmente realizar o que precisa ser realizado, Deus nos abençoa com isso. Para ser abundante, Felipe, nas várias áreas, Felipe, todos que nos estão assistindo aí, para ser abundante nas várias áreas da nossa vida, é importante que estejamos no controle delas, e abertos para o que Deus tem a nos dizer, porque ele é o caminho, há outro caminho. É possível prosperar, sim, independentemente da situação que estejamos vivenciando. Uma boa parte da população pensa de forma diferente, pensa longe de Deus, pensa sem necessidade do vínculo familiar, pensa com o amigo é ele mesmo, sem um cuidado adequado com a saúde, crendo em dinheiro fácil. Quantas pessoas hoje acreditam desta forma? Eu coloco assim, porque eu coloquei que existem cinco, a prosperidade, a prosperidade se forma em cinco pontos, e eu abordo esses cinco pontos no livro lá. E é exatamente isso, é preciso enxergar oportunidades de crescimento e de obtenção de resultado, onde muitos veem riscos, onde um vê de dificuldade, eu tenho que ver uma oportunidade. e Deus gosta de processo, tanto que o mundo foi feito em sete dias, diz a Bíblia, por isso é importante a gente manter um processo, quando eu falo também um processo financeiro, ele tem realmente o início, meio e fim de toda uma situação que vai te proporcionar a atingir o teu objetivo. Edson, desculpa, isso que tu comentou sobre a falta de conexão com algo maior, vejo e percebo que em grande parte não é intencional e não é por nenhum sentimento adverso ruim, vejo que em grande parte dos momentos é falta de vínculo consigo mesmo e essa falta de vínculo consigo mesmo a gente pode até perceber vou chutar que existe isso, eu acho que não, mas eu vou chutar que existe que ao acordar ao lado por exemplo da tua esposa talvez não seja ela a primeira que tu vai dar bom dia, talvez tu vai olhar o teu telefone não sei se tu bota ele para despertar ou não mas tu é só um exemplo outras pessoas e já vou olhar no whatsapp vou dar um bom dia para quem está no whatsapp e vou dar atenção para quem está fora para quem está no meu externo não é nem para quem está no meu vínculo físico direto e emocional já é para quem está longe então é uma eu acredito que seja um desafio pensar em algo tão grandioso tão magnífico tão especial e tão diferenciado a partir do momento que aquele que é para ser o receptor ele está ele está uma sintonia adversa ele está cheio de ruído ele está com dois três dedos ali onde nem antena nem um bom brilzinho que a gente colocava antigamente para o sinal vir e tal vira para lá vira para cá que o sinal vai vir e essa falta de conexão consigo principalmente de manhã que é o nosso tema até de hábitos matinais que transformam porque eu o exemplo próprio meu exemplo quando eu acordo e não faço o meu ritual edificante pela manhã eu me desconecto de uma série de coisas que eu sei que é importante para mim inclusive durante algum tempo foi desculpa e eu digo desculpa porque hoje eu entendo que é desculpa antes eu achava que era motivo e razão hoje eu entendo que era desculpa que eu tenho muito trabalho eu tenho muitas atividades eu tenho que estudar não sei quanto eu tenho que escrever eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho só que esse eu tenho muitas vezes em uma determinada atividade por não fazer o meu ritual matinal edificante seja tomar um bom café da manhã seja me conectar comigo mesmo entre outras que a gente vai comentar ao longo dessa aula de hoje o meu dia ele era ele era incapacitante ele era totalmente amarrado parecia que eu estava andando se eu estivesse andando de carro era como se eu estivesse andando na BR em terceira marcha ele ia ele ia firme e não desenvolvia de jeito nenhum e eu acreditava então que eu tinha que compensar isso com as horas trabalhadas eu tinha que ficar mais horas para cumprir com aquilo lá e certo momento da minha vida eu percebi que aquele aquela uma hora aquela meia hora para os mais talvez afoitos ou os que ainda não colocaram isso na sua rotina talvez 15 minutos esses 15 minutos não são perdidos esses 30 minutos essa uma hora não é perdida é um momento extremamente benéfico e é um momento que tu ganha o teu dia tu ganha ou tu perde o teu dia ali seja a forma como tu acorda ele e que tu já mentaliza e tu já visualiza aquilo que tu quer realizar naquele dia que tu consegue e tu tem a percepção para agradecer tudo aquilo que tu viveu então no dia anterior e até mesmo a noite que tu passou repousando de forma adequada numa casa bacana tudo bem direitinho tudo bem seguro então isso o ritual matinal ele é extremamente importante e fundamental para que o nosso dia ele aconteça de uma forma superior a que nós gostaríamos porque ele ele tem um poder de superar as nossas expectativas porque a gente está colocando não uma gasolina de um posto sem bandeira não uma gasolina batizada nem uma gasolina comum a gente está colocando uma gasolina aditivada que vai melhorar por demais e vai surpreender até os nossos resultados nosso fluxo de pensamentos e de sentimentos ao longo do dia o que o nosso dia o o o o o Tchau, tchau.